Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com o Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. Boa noite, a gente começa esta edição falando de qualificação profissional. O Senai convoca todos os pré-matriculados no curso de técnico e mecânica a comparecerem na unidade do Senai de Paracatu para efetivar a matrícula. Continua aberta a campanha de cursos técnicos no Senai. Para o Senai de Paracatu, nós estamos divulgando um curso que foi extremamente solicitado, tanto por pessoas no balcão de atendimento, quanto pelas indústrias, pelas mineradoras locais, por conta da demanda de contratação de profissionais na área, que é o técnico em mecânica. Então, as pré-matrículas estão abertas pelo site do Senai, que é o www.senai-mg.com.br, até o dia 30 de julho. Já temos diversos candidatos pré-matriculados que ainda não procuraram o Senai para efetivar a sua matrícula. Então, primeiro, nós estamos convocando você que já fez sua pré-matrícula a comparecer e efetivar, que é isso que vai garantir a sua vaga no curso, e divulgar para quem está interessado que nós ainda temos vagas. Obrigado.